Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 18ª reunião pública, coordenada da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 17ª reunião pública, coordenada da diretoria. Tem de pronto a retificação de três itens da pauta que deliberamos, da 17ª reunião. Eu vou aqui, a pedido do diretor, relator, diretor André, fazer aqui as retificações nesses três itens. Então, o primeiro item é o item 10 daquela pauta da 17ª reunião, que tratou lá do plano de atendimento de pedido de ligação da COELSI. E, na verdade, aqui foi incluído, lá no que foi a decisão daquele item, a linha B, que trata do seguinte, que é encaminhar relatórios trimestrais detalhando o andamento do plano de ligação da unidade consumidora. Quer dizer, nós decidimos lá e não tinha essa obrigação. Então, foi, está sendo inserida lá na decisão, essa obrigatoriedade de encaminhar trimestralmente esse plano para análise do andamento do atendimento. E com relação aos itens seguintes, no caso, o item 13 é o outro item da mesma pauta, da 17ª reunião pública, que havia sido colocado um prazo lá para... Quer dizer, na verdade, eu vou ler todo a... Para ficar no contexto, todo o objeto do que foi a deliberação do item 3. Ficou assim. Autorizar a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, IAS, SFE, e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, emitir em termo de intimação, acompanhado o relatório de comunicação de falhas e transgressões, a legislação e ao contrato de concessão, para cientificar a SPEBR, transmissora cearense de energia limitada, TCE, quanto à possibilidade de instauração do processo administrativo de inadimprensa, mediante a caducidade da concessão, objeto do contrato de concessão de serviço por transmissão de energia elétrica, número 4, 2014, ANEL, celebrada em 29 de janeiro de 2014, estabelecer prazo para regularizar as falhas e transgressões apontadas no relatório. A diferença é tão somente que naquela decisão que proclamamos na reunião anterior, aqui constava um prazo de 15 dias. Agora foi suprimido o prazo de concessão e estabelecer que o TI é que deve orientar o prazo, que é um prazo regulamentar lá previsto na Resolução 63. E com relação ao item 14, é exatamente a situação semelhante, que é a mesma decisão que é autorizar a SFE e a SFF emitirem também em termo de intimação, acompanhado o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão para cientificar a SPE, BR, transmissora Cearense 2 de energia elétrica, TCE2, quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo de inadimprensa, mediante a caducidade da concessão, objeto do contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 13-2014, celebrado em 2 de maio de 2014, e estabelecer prazo para regularizar as falhas e transgressões apontadas no relatório. Ou seja, aqui também a alteração é tão somente para suprimir o prazo de 15 dias que havia sido colocado na decisão, e colocar que as áreas vão estabelecer os prazos que são definidos em regulamento. Então, são essas três retificações dos itens, portanto, 10, 13 e 14. Feitas as retificações, Dago, se tem mais alguma observação com relação à ata não tendo, considero aprovado a ata da 17ª Reunião Público Arnaldo da Diretoria.